Olha, em 100 dias, a CEINFRA realizou obras estruturantes em municípios alagoanos. A Secretaria mostrou um resultado satisfatório, considerando tantas obras entregues quanto as que estão em fase de finalização. A Secretaria de Infraestrutura é do governo de Alagoas, que tem à frente o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira tem levado obras ao interior, tem concluído obras, tem iniciado obras. Pão de Açúcar, a CEINFRA entregou à Praça do Sesc Centenário, totalmente reformada. Empilar assinou ordem de serviço para a construção do conjunto das marisqueiras e pescadores, já com as obras em andamento. Isso é muito bom, né? Sobe mais um pouquinho, que lá no outro parágrafo tem obras em Igaci, dois riachos, terra da jogadora Marta. As duas cidades alagoanas receberão 50 casas com 5 cômodos. E o programa Vida Nova na Sua Casa, uma extensão do programa Vida Nova nas Grotas, também vai trazer mais benefício. Mar Vermelho, 150 famílias estarão recebendo essas casas. Nove já estão finalizadas. Em Maceió tem o programa Vida Nova nas Grotas. Muitas obras, muito trabalho aí. É o secretário... É o secretário Rui Palmeira, né? Que está na Secretaria de Infraestrutura do Governo de Alagoas. Está fazendo um bom trabalho. A gente tem percebido que o Governo do Estado, desde a gestão anterior, tem chegado mais no interior. Coisa que era difícil, né? A gente só via obras estruturantes do Governo do Estado na capital. Mas agora o Governo tem chegado também nas cidades do interior.